Oi, gente! Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus! E adivinha onde eu já tô? Ó! Não é com ponto, gente! Vamos lá dar uma garimpada hoje, que eu acho que eu já vi coisas boas por aqui! Let's go! Vamos lá, gente! Porque hoje vai ter coisa boa aqui, viu? Eu já vi que os montes estão começando a crescer. Então, quando começa assim, ó, já tem coisas por aí, né? Então, vamos lá, gente, que eu já vi uma coisa ali que eu já tô encantada! E aí, gente, olha que legal! Achei dois desse aqui, ó! Vou levar, né? Vou levar! A gente já começou, vou levar! E olha aí como que já tá o monte por aqui começando, gente! Olha que legal esse aqui, ó! Só que ele tá meio estragadinho ali, ó! Olha que bonitinho, gente, ó! Mas ele tá todo detonadinho aqui, ó! Mas você sabe o que ele é bom, gente? Porque ele é de ferro! Deixa eu ver aqui a procedência! Ah, ele é de ferro! Olha aqui, ó! Gente, isso aqui dá pra restaurar igual uma que eu já restaurei, sabe, ó! Dá pra fazer uma restauração bem legal nele! Sei não, gente! Acho que esse eu vou levar! Vamos ver se eu consigo levar no meu carro hoje! Olha o montão de madeira aqui! Olha, gente, que legal! Olha que legal esse negócio de bambu! Que jogaram aqui! Olha que tudo, gente! Oi, Roberto! Bom dia! Bom dia! Roberto já tá na área aqui, né, Roberto? Opa! Tudo bom? Acho que eu vou levar umas grades dessas de bambu! Olha essas ripinhas aqui, que bonitinhas! Olha, uma porta! Olha aí, eu tô precisando das gradinhas assim pra pôr na minha cerca lá! Porque a minha cachorrinha tá indo pra fora! Eu vou levar isso aqui, ó, pra tampar o buraco lá! Olha as ripas aqui, gente, ó! Fazendo a galinheira! Já tem um monte de coisa aqui! E, gente, hoje o negócio aqui tá bom! Olha isso! Vou catar esses negócios aqui, tudinho de bambu! Vocês sabem que eu gosto de coisa assim, né? Eu vou catar esses bambu aqui, então, gente, eu já volto com vocês! Olha aí, gente, o que tá embaixo desse bambu! Olha que coisa linda essa raiz! Que lindo! Olha que chique! Olha, vou levar, né? Vou levar! Vou catar, vou acabar de catar esses bambus aqui! Já, né, vamos dar um tour por aqui pra ver o que nós vamos achar mais aqui hoje! Aí, gente, vamos dar mais uma voltinha aqui! Olha que telado bom esse aqui, gente! Olha! Gente, vai... Mas eu não sei se eu consigo levar! Acho que não vai caber na traseira lá do meu carro! Gente, olha o tanto de taco que jogaram fora! Olha esses tacos! Taco de sualho, gente! Olha aqui, ó! Quase igual aquele meu lá, que junta esse aqui com esse aqui, ó! Olha o tanto de taco que tem aqui! Olha aqui! Cadeira! Gaveta! Tem, ó! Recorte de MDF! Tem uma porta aqui, mas só que ela tá estragada lá embaixo! Tem um cachotão aqui! Olha ele! Ai, gente, eu gosto desse fio que eu preciso fazer varal! Tô precisando, vou levar, ó! Vou levar! Tem dois varal lá, é pouco! Vou levar mais um! Fazer mais um com esse aqui, ó! Eu acho que aqui nesse monto já não tem muita coisa mais, ó! Olha que escada legal que o cara jogou aqui! Olha aí, tá boinha! Não sei se eu consigo levar ela! Ai, deixa eu ver! Tá podre? Ela tá boa! Acho que dá pra me levar! Oi, amiga! Tudo bem? Acho que tá boa essa escada! Vamos ver se eu consigo levar ela! Só que vai ter que ficar... Ah! Ela é encaixadinha! Não vou levar, não, gente! Tem que fazer uma lá em casa! Eu tenho que fazer uma lá em casa! Eu não vou levar, não! Só tem que ir com o quarto e a mala aberto! Olha aqui o lugar dos sofás! Aqui tem sofá pra reformar! Eu vou levar... Esse aqui, ó! Vou fazer uma reforma nele! Esse aqui eu vou levar! Cochão velho! Até mangueira, hein? Aqui, achei o outro, gente! Olha aqui! Achei! Esse aqui é de madeira, ó! Vou levar! Aqui tem um monte... Que aqui é dos meninos, né? Que junta! Que eles juntam essas latas, né? Pra vender pro ferro velho, né, gente? Pode! É tinta? É! Colocou terra dentro da área de ação! Ah, terra onde? Tudo tem terra? Será que não tem nenhuma? Ixi, por que colocou? Sério? Todas? Eu sempre canto tinta! Eu faço umas restaurações de móveis, essas coisas! Eu sempre pego tinta por aqui! Então, foi o rapaz... Não dá! Esse aqui serve, então! Esse aqui é cera! Ah, é cera! Ah, então tem um pouquinho! Tem umidade, mais ou menos! Mas cera não estraga, né? Não estraga! Mas é que eu tenho outra já! Uma tinta eu acho que dá pra colocar uma peneirinha também! Que dó! A tinta? Acho que não! Não dá, mas já é! Você botou terra dentro? Eu liguei lá no CEDEMO! Aí ele falou que tinha que encher com terra até eu ver que ele... Ah, é o pessoal que pediu aqui mesmo! E eu não sabia! Aqui, você tá vendo essa aqui, ó! Aham! Essa aqui é a tinta base de água, mas aqui sobrou porque eu fiz a minha parede! Olha, que bonita! Essa é a berinjela! Berinjela, bonita, né? Maravilhosa! Tem muita água, tem muita coisa! Ah, tem pouco! Ah, tem mais, tem! Já secou! Secou porque tinha pouco! Você restaura? Aham! É? Aham! É fácil de achar? No YouTube acha! Eu tenho um canal no YouTube, eu mostro tudinho o que eu faço! Ângela, é meu canal de variedades! Prazer, Ângela! Prazer, você também, Ângela? Ai, que chique! Como é bom, né, gente? Encontrar pessoas maravilhosas, assim, nos lugares simples que muita gente frequenta, né? Isso foi um prazer conhecer a Ângela também, né? Gostei muito dela, gente! E com certeza a gente vai se encontrar por aí de novo, né? Beijão, Ângela! Se você já estiver me ouvindo aqui no canal, tá bom? Olha esse aqui, que chique! Uh! Roberto vai me ajudar, né? Como sempre, né, Roberto? Vai tirar essa trama aqui pra mim, ó! Pra levar, que eu aproveito esse ferro, o armação, eu vou colocar de madeira aqui, gente! Ó, vou reformar ela! Eu já reformei uma, tem no meu canal, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem a reforma de uma que eu achei também, assim, ó! Aí eu aproveitei só os ferros dela, ficou muito linda! Eu vou dar uma olhadinha aqui, ver se eu acho alguma coisa! Hoje tem muita coisa, gente! Até os carros descarregando! Vamos ver se alguma garrafinha é diferente? Eu já tenho umas garrafinhas lá pra projeto, olha aqui, ó! Tem muita garrafinha bonita aqui, ó! Olha essas quadradas, que linda! Olha essa pequenininha! Muita garrafinha bonitinha por aqui, gente, ó! Nossa, garrafa tem de um monte por aqui, ó! Olha esse vinho pérgula! Garrafa tem de sobra, essas garrafas aqui, ó! Eu gosto pra pôr água, essas garrafas de suco de uva, mas lá em casa já tem! E muitas garrafas, ó! Vamos dar uma olhada pra cá! A ver se a gente acha alguma coisa interessante, gente! Vamos dar uma olhadinha por aqui! Vamos dar uma olhada aqui! Não tô vendo nada por enquanto Olha só, um monte de coisa que tá descartando aqui O entulho ali, ó! Tá cheio! E descarrega, gente! Eu vou ali ver que eu já tô vendo um pé do negócio ali, ó! Ah, é um quebrado, é um pé de filtro quebrado ali, ó! Não presta! Um monte ali tá crescendo! Nossa, parece porta de geladeira industrial, é, né? É, é! Ah, é, ó! Sem ninguém! É, gente! Vamos lá! Ver o que o Roberto tá fazendo! O Robertão tá me ajudando! Roberto! Roberto! É isso! Pelo menos, eu já deixo o lixo aqui, né? Isso aqui, eu acho que eles deixavam o papagaio aqui, ó! Tá cheio de quirera, de... Alpiste! Aqui, de alpiste, né? Eu acho que era papagaio que tinha aqui! Calopsita! Calopsita, né? É verdade! Esse estoco aqui de lenha, ó! Já tá seco, gente! Isso aqui é ótimo, ó! Você põe um desse aqui lá no fogão, ó! Vai até outro dia o fogo lá, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ver se a gente acha mais alguma coisa! Olha lá, descarregando um carro cheio de terra! Vamos ver só! Tem muda de... Tem muda de coisa! Olha, tivesse um motosserra pra cortar esse aqui! Tá tudo sequinho, ó! Pra fazer lenha, né? Olha que lindo, gente! Eu amo essa plantinha aqui, ó! Olha aqui! Ah, eu vou levar! Ela dá uma florzinha cor-de-rosa! Tão bonitinha! Eu não lembro o nome dela aqui, ó! Tem florzinha, ó! Olha que lindinha! Olha aqui, gente! Vou levar essa mudinha! Olha só! E temos aqui bem legal, ó! Olha aí! Olha, Clúzia! Essa planta aqui se chama Clúzia! Olha, tem até coco aqui, gente! Olha! Será que tem ave? Tem ave! Já tá seco os coco, mas não tem água, não! Olha esse aqui que linda! Essa plantinha, ó! Ai, eu já vi dessa plantinha! Vou levar um galinho! Vamos ver se eu consigo fazer ela pegar! Eu acho ela linda! Ela parece uma samambaia! Ela pende assim, ó! Deixa eu ver se eu consigo levar... Umas mudinhas aqui, ó! Tem bastante dela aqui, ó! Eu vou pegar umas mudas aqui, pra ver se eu consigo fazer umas mudinhas bem legal! Ali! Olha, gente! Vou levar essas mudinhas de Clúzia! Que são muito lindas essas Clúzia aqui, né, ó! Tem vários galhos bem bonitos, ó! Elas têm umas... Uma folhagem, assim... Bem brilhosa, bem bonita! Vou levar uns galhos aqui, porque... Elas enraizam, viu, gente? Olha só! Tem uns bem bonitos aqui, ó! Olha, você pode, ela brota rapidinho! Vou pegar uns maiores que tem aqui! Olha que lindo, gente! Olha aí! Dá pra fazer um jardim, ó! Vou levar esse monte aqui, ó! Olha que legal esse cachotão! Que tudo esse cachotão! Ai, gente! Deixa eu ver aqui! Olha, gente! Que cachote bom! Não consigo levar, não! Olha, muito bom! Mas que não cabe lá no meu carro, mas não! Meu carro já tá cheio! Gente, vê se eu aguento isso! Olha isso! Meu Deus do céu! Subindo a rua aqui, olha isso aí! Já vou levar, né? Olha só que lindo, gente! É um armário! E essas portinhas são desse armário aqui, ó! Olha que legal! Ah! Ai, que bonitinho, gente! Ó! Se eu conseguisse levar o armário também, ia levar o armário, olha! Então, gente! Já que eu tô no embalo do ecoponto, Eu arrematei esses azulejos tudinho! E tem muito projeto pra fazer, eu vou vender alguns, eu vou me preparar pra achar um jeito de vender, tá? Não é caro, mas eu vou vender isso aqui, tá? Eu vou depois, é só um jeito, né? De postar pra vocês verem, pra fazer venda também, tá? Esse aqui, ó! Eu arrematei esse lote aqui, que ia pro descarte. Então, agora, eu tenho bastante azulejo, gente! Olha, tem muito trabalho pra fazer, alguns eu vou vender, né? Então, fiquem ligados aí, que já, já, eu vou ver um jeito aqui, de poder postar pra vender pra vocês, tá bom? Que eu sei que vocês vão querer, né? Com certeza! E esses aqui são os bambus, e mais alguns que tem lá atrás, Que eu peguei no ecoponto, pra fazer um trabalho com eles, Inclusive, já fiz a portinha do armário do vídeo anterior, que eu restaurei, né? E olha aí, gente, eu também trouxe essa raiz lá da ecoponto, Muito linda, uma pena que cortaram as pontas dela, né? Provavelmente é que tinha algum trabalho que fizeram, tem umas pedrinhas aqui, Deveria ser um castelinho aqui em cima, né, gente? Que subia aqui, ó, nessa raizona linda, olha que show que é essa raiz! Todo jeito, ó, ela fica bonita, tá vendo? Então, depois eu vou ver o que que eu vou fazer com ela, porque eu achei ela muito exótica! Aproveitei também, trouxe essas mudinhas, olha que lindinha, gente! Tá vivinha, que eu coloquei ela ali de molho no lago, até eu plantar, E tá ali, ó, lindona, dando florzinha aqui, ó, tá vivinha! Eu esqueci o nome dessa plantinha, se vocês souberem, vocês me falam aqui! E trouxe essa janela aqui também, que eu acho que ela era um pedaço de uma porta! Muito linda, gente, olha só, já tô com uma ideia bem legal com ela! Aqui tem mais de bambu que eu trouxe, tinha bastante lá, gente, eu peguei bastante, ó! E trouxe também, ó, essa estrutura daquele banco lá, que o Roberto ajudou a tirar essa trama dela, sabe? Então, eu trouxe, que eu vou reformar ela também, vou deixar ela bem rústica, e olha aí que legal! Essa foi uma que eu restaurei, que eu achei na rua também, né? Então, olha, quando eu peguei ela, eu vi que ela era de ferro aqui, ó! Aí, eu peguei e fiz esse trabalho aqui nela, e ela fica aqui no meu pergolado, olha que linda! Então, é isso, gente! O vídeo de hoje, pra vocês aí, ó, a batida de ponto lá no Eco Shopping! Tem que bater ponto lá toda semana, gente, não tem jeito, né? Espero que vocês gostem dos meus achados, porque pra mim vai ser tudo de bom, maravilhoso, aí que eu vou fazer um bom reaproveitamento do que eu achei por lá hoje, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser! Que Deus abençoe a todos! Tchau, tchau!